Pergunta curiosa que acabei de receber no plantão de dúvidas do Jus21. Afinal, será que para um indivíduo fazer uma biografia de outrem, seja através de livro, documentário, filmes ou congêneres, a pessoa que vai ser biografada ou seus herdeiros, seus sucessores, precisariam autorizar? A resposta é não. Esse tema foi enfrentado pelo STF quando do julgamento da ADI 4815. Esta ADI 4815 foi motivada por uma disputa judicial acerca da possibilidade ou não de publicação da biografia do cantor Roberto Carlos. E, na apreciação desta ADI, o Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou que não é necessária nem exigência prévia, nem exigência posterior de consentimento da pessoa que está sendo biografada ou de seus herdeiros. Só que aqui entra um detalhe importante. O posicionamento do STF nessa ADI não pode ser entendido como uma carta branca para que o autor da biografia escreva o que bem entender. Por quê? Porque nós estamos diante de um conflito de premissas constitucionais. A primeira, a liberdade de expressão. E a segunda, o direito à proteção, à honra social e à honra pessoal. É possível, sim, dentro das particularidades da situação, que, ao se fazer uma biografia, o indivíduo incorra, por exemplo, em crime de calúnia, difamação, injúria, a depender do que esteja sendo colocado na biografia e também do seu ânimos, da sua intenção. Se há uma narrativa de fatos comprovados, não existirá caracterização de crime contra a honra, ainda que esses fatos possam denigrir a imagem do biografado. Mas se existir juízo de valoração pejorativa com a real e notória intenção de atingir a honra daquele que está sendo objeto da biografia, a depender do caso concreto, é possível caracterização de crime contra a honra. Obrigado.